É o mesmo, porque quando entra na sua roupa nova, ela não vai desfiar, ou até na pele, né? Entra e sai com muito mais facilidade, né? Entra e sai com muito mais facilidade, né? Meu Deus do céu, boa noite, moçada Pedrão, João Pedro, olha o Rui aqui, olha o Rui, amanhã nós dois, hein? Daqui a pouco a gente fala disso com o pessoal aí. Tiago, boa noite. Ô tio Ivo, que legal que vocês estão por aqui. Robson. A imagem tá boa aí? Tô parecendo bonito aí? É reforçar a amizade, né? Oi Renê, ô meu amigo, aí preocupado com você pela perda aí que você teve, né? Conversar desse assunto aí. Vamos falar disso aí que perdas são sempre muito tristes, né meu amigo? Deixa eu dar uma finalizada aqui na coisa, porque... Vou fechar aqui, ó. Vou botar aqui fechando, pronto. Fechamos. Vamos, e tamo de volta aqui. Quem é certa pesca aí? Então, pra participar ao vivo, gente, não dá assim pra entrar nessa conversa, né? Então, boa noite aí pra quem não cumprimentei ainda. É porque eu não arrumei um jeito ainda de liberar pra todo mundo ir entrando, que eu tô com um problema aqui que eu tenho que resolver. Pra gente ter mais... Fazer isso com mais naturalidade. Porque cada vez que eu saio e volto, eu perco o contato com vocês. Fiz gada certa a pesca. Então, vamos lá. O programa de hoje, vocês viram aí, que é uma... Tubefly. A brincadeira do programa é Tubefly. Grande abraço, Renê. Tubefly é uma isca muito coringa, né? Dá pra fazer um monte de coisas com ela. Dá pra, inclusive, você montar uma ninfa. Ó, com um Tubefly em ninfa bem pequena. Então, claro que você vai ajustar a bitola do material, né? Por exemplo, vai fazer um tubinho. Vai pegar um tubinho muito fino, porque não vai fazer uma ninfa num tubo grosso desse aqui, né? Não vai ficar meio complicado. Então, dá pra fazer muita coisa. Conforme eu falei no programa, também dá pra fazer popper, né? Outra coisa também que dá pra fazer, ó. Isso aqui parece uma... um sarong, né? Uma havaiana. Uma fantasia pro carnaval. Já que não tivemos carnaval, né? Olha aqui o tamanho disso. No outro dia eu estive participando com um amigo Gustavo Emura. Eu mostrei isso aqui. Se vocês participaram, vocês viram isso aqui. Se não participaram, isso aí também tá lá no canal, Betinho Oliveira Oficial. Tá falando sobre isso aqui. Nós fizemos uma live sobre assiste-hook. Que o Gustavo, ele é o cara do slow jig. Então, assiste-hook é com ele mesmo. Então, ele me chamou pra fazer uma live e fizemos umas coisas muito legais, viu? E obrigado, Gustavo Emura. Foi um sucesso, tá? A moçada gostou muito. Então, muito elogio me passaram. Muita gente pedindo informações a respeito. Então, isso aqui eu mostrei. Isso aqui, vocês que devem estar vendo, quem tiver mais maldade no coração, já começa logo a imaginar coisas, né? Por exemplo, Quem gosta... Vamos falar assim, só de gente malvada. Gente que tem o coração piludo. Olha só. Essa ideia surgiu. Comecei a fazer isca pros meus amigos que pescam marlin e dourado no mar. Isso aqui quase entra... Basicamente entrou como uma... Um atrator, né? Alguns deles pescam de fly, com esse tipo de isca aqui. Mas uma coisa interessante, é que o pessoal que pesca dourado, dourado, os fãs de rio. Muita gente pesca o dourado de currículo. A gente não pode negar. Isso é uma realidade. Não é porque você pesca com mosca, ou você pesca com pinchos. Não é por isso que a gente vai denegrir ou maltratar as pessoas que pescam com isca viva ou com currículo, né? Então tem principalmente pessoas que não têm baixa mobilidade, né? Não conseguem ficar de pé no barco. Então muitas vezes querem fazer currículo. Então isso também a gente tem que considerar. Não é porque a pessoa pesca numa modalidade diferente da nossa que a gente vai fazer críticas, tá? Então vamos aceitar todo mundo. Mais importante, a pesca é o nosso esporte e é ela que nos une. Isso não deve nos desunir. Então isso aqui, por exemplo, a moçada que pesca dourado no currículo fica assim, nossa, Betinho. Os mineiros já dizem, nossa, né? Nossa, meu Deus. Então eles já querem fazer currículo com isso aqui. Outros também que gostam de... Tem muita gente que pesca na Amazônia também faz currículo. É uma realidade, né? Aí já fica falando, poxa, isso aqui, a gente rebocando naqueles lagos atrás do barco, isso vai pegar a coisa, cada tucunaré grandão, né? É verdade, pega sim, porque é uma isca muito volumosa, leve. Não é uma isca? Eu diria pra você que não é uma isca pra você ficar arremessando o tempo inteiro. Dá pra arremessar? Claro que dá. Você com uma vara 9, uma vara 10, você arremessa isso aqui com muita tranquilidade. Nenhum problema. O truque vem aqui, né? Eu já mostrei lá pra vocês no TubeFly. É o anzol que tá aqui embaixo, né? Tem um anzol aqui, ó. Aqui ela tá soltinha. Isso é uma isca também. Que dá pra pescar salmão, né? Principalmente o salmão, quando se pesca ele no currículo, naquela parte da corrente do rio. O pessoal vai fazendo o currículo. E eu vou mandar... Tio Ivo, eu tô mandando uma porção dessas aqui, agora pro pessoal lá do Riverside, pro Elo. Mandar pro Cezinha, pro Roberto, pra aquela turma toda lá. Pra que eles façam fotos na boca dos salmões. Que eles estão o tempo inteiro me maltratando. Eles mandam... Toda semana mandam um lote de fotos que... Eles estão abertos, estão funcionando, pescando salmão e truta lá. Mas só tem chileno lá, né? As fronteiras fechadas. Então eu vou mandar essas aqui, um monte dessas aqui, pra eles pescarem. Então vocês me interrompem, façam perguntas, a hora que quiser. Eu não tô vendo aqui direito as perguntas. Isso é a grande verdade, tá? Ah, o Oriô tá aqui, o Ricardo. Boa noite, meu amigo. Boa noite. O Oriô. Carlos Jeromim tá aqui. Quem mais? Ricardo Fanáticos. Tá aqui o João Pedro Vandão. Boa noite, Vandão. Arayrton Chateaubriand. MB Glia, não sei quem é. Nascimento também não... Gente, é que eu não consigo ver tudo aqui também, tá? Pedro Irre, entrou. Leozinho. Boa noite, Wagner Mascarenha. Ô, Wagnerão, há quanto tempo que eu não te vejo, cara? Mineirinho sumiu. Tá alongado lá em Minas. André Pires. Ó, Cezinha. Olá, carinho meu. Tá falando de você agora aqui, que eu vou te mandar umas iscas dessa, tá? Camargos. 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 Buenas noches, meu amigo. Bom, então, voltando aqui. Esse modelo de isca, eu vou mostrar pra vocês aí, como fazer. É uma coisa muito simples, não tem nenhum grande mistério. Existem alguns truques na hora de colocação desse material. Porque uma isca grande dessa e volumosa, não dá pra você colocar muito material. Senão ela vai virar, na verdade, um teaser daquele de pescar no... que vai atrás das embarcações pra atrair o peixe de bico, o vela, né? Mas não é essa a proposta. Isso aqui é uma proposta mais leve pra que você tenha condição de arremessar ou até de fazer currículo. Mas deixa eu parar de muita conversa aqui e te mostrar essa dica. Então, veja, eu já fiz um tubo aqui. Eu vou colocar uma ferramenta simples que eu já expliquei como fazer. Você não precisa comprar uma ferramenta cara, um raio de bicicleta, um pedacinho de aço, um pedaço de chave de fenda, uma agulha. Então, basta você criar uma parada aqui com cola, como eu fiz aqui. Aqui eu pus uma... semente de açaí. Sou bem natural. Não que eu goste do açaí, tá? Mas fiz aqui só pra dar uma contenção, pus o tubinho, vocês já sabem como construir isso aqui também, ó. Já mostrei no programa, né? Agora o grande barato vem aqui agora, ó. A gente começa a nossa isca fazendo exatamente o que a gente faz num zol. Vai criar essa base aqui. e não vou entrar tanto ali. Vamos deixar essa parte da frente liberada. Então, é muito simples tudo isso. E não dá pra dizer que a coisa é complicada. Eu vou fazer, vou mostrar pra vocês nesses tons aqui mais azulados, tá? Concorda, Cezinha? Aí é pro poêlo, o azul é bom, né? Então, vou começar com uma... Vou pegar assim um tom... Primeiro, vou pegar um tom azulado. Vamos lá. Eu tenho aqui atrás de mim todos os materiais pendurados num varal aqui. Então, por isso que fica muito fácil de mexer. Então, peguei um tufo. A espessura de um palito de dentes não vai exagerar nada. Desalinha as duas pontas. Tudo isso que eu tô falando aqui, todo mundo já sabe. Você que me acompanha aí, sabe que tem que desalinhar as pontas e o tufo tem que ser um tufo de gente de pão dura, né? Então, dou duas ou três voltas, ó. E vou espalhar o material em torno da haste do onzol ou do tubo que você tá usando. Ao você fazer isso, você ocupou toda a estrutura do tubo. Então, ele tá no entorno. Você não precisa colocar um tufo em cima, um tufo embaixo. Não, colocou um tufo só e já distribuiu. Olha que simplicidade, ó. Amarrei no meio. Agora, joga tudo pra trás. Isso aqui também eu já mostrei um tantão de vezes, ó. Ao jogar pra trás, eu de novo distribuo o material. Se a sua morse é giratória, você olha como é que tá a distribuição lá embaixo. Aí vem por cima, travei. Ou seja, eu vou investir aqui no rabo da isca. Porque eu não canso de falar, né? Tudo que tem um bom rabo tem chance de fazer sucesso, né? Então, por isso, o rabo da isca é muito importante que você invista nele pra que ele tenha este movimento, né? O rabo é importante. Não adianta nada você ter uma isca linda, volumosa, só que o rabo não movimenta. Isso é um horror. Então, o rabo tem que ser... Tem que ter respiração. Então, fiz esse centro aqui. Agora, basta colocar os brilhos. Então, eu vou começar. Já que eu coloquei um azul, vou pegar um... um brilho azul. Eu vou colocar um brilho, ó. Tô usando aqui um flashabu de 3 milímetros. Poderia usar um de 1 milímetro, 2? Claro que pode. Nenhum grande mistério. Só vamos colocar aqui pra dar o volume e dar esse brilho. Aí vocês vão vendo que ao longo da isca, isso aqui vai ganhando volume e muito brilho. Coloquei azul. Vamos pegar um outro tipo de azul também pra colocar do lado? Então, na verdade, é quase que um papagaio, né? Mas vai prevalecer o azul. azul, prateado, essas cores mais básicas e que dá muito brilho. Então, eu pus de um lado e vou pôr do outro. O mesmo tufo. O peixe, muitas vezes, vai pegar, não é pelo realismo. Ele vai pegar pelo brilho que vai atrair a atenção dele ou vai invadir a área que ele tá com filhote, ele vai defender o território dele, alguma coisa desse tipo, né? Então, eu coloquei um tufo de cada lado. quando a gente joga tudo pra trás, ó, se você tá vendo bem aqui, tá predominando o azul. E eu, na verdade, já coloquei o cabelo sintético azul royal, já coloquei um flash abu azul royal que tem tons diferentes e coloquei um glimmer flash que tem um azul que eu chamo de aquamarine, tá? Então, é um... uma quantidade de brilho e todos puxando pro azul. Então, vamos mudar de novo aqui a brincadeira. Eu vou pegar agora um outro brilho que você vai gostar, ó. Isso é uma espécie de um verde lima. Mesmo eu colocando esse tipo de verde, ele ainda vai predominar a nossa isca, o azul. Pus três fios de um lado e vou colocar três fios do outro. Não existe, assim... Aí você fala assim, mas é três de quatro ou três de cinco? Em torno de três. Tá combinado? O importante é que você não extrapole nas quantidades pra isca não ficar muito desbalanceada, tá? Então, colocamos brilho aqui, um tantão de brilho. Observe, ó. Tô reforçando isso aqui e... Maravilhoso, olha. É brilho que não caba mais, né, gente? Aqui pode ficar mais legal ainda é só pôr um pouco de prata, né? Ah, tem um outro brilho aqui também que é muito legal. Deixa eu te mostrar aqui. Esse brilho aqui, ele é um roxinho. O nome... A cor correta é fúcsia, tá? Então, vamos colocar aqui. Desalinhei de novo. Então, eu coloquei só por cima. Então, olha esse truque. Quando você amarrou, quando você dobra, eu faço ele distribuir em torno da minha isca, ó. Então, mais simples que isso, impossível, né? Não tem nada mais simples que isso, ó. Eu posso até virar, falar, ah, eu queria colocar por baixo, só que essa isca não vai ter por baixo nem por cima. ela vai ser toda brilhante. E é isso que é o grande barato pra gente. Você tem um material todo brilhante que vai atrair atenção no predador. Muitas vezes ele vai pegar, não é porque tá parecendo com algum... Não, tá parecendo um peixinho mesmo brilhante que ele não sabe direito o que ele é, o que que é, mas que ele vai colocar na boca só depois que ele vai perceber o que que é. Tá bom? Então, muito bem. Voltando pra posição. Ah, uma roxinha, outra coisa que você pode fazer. Você tá fazendo isso aqui. Fala, ah, eu não queria girar a minha morsa. Dá pra você fazer isso aqui, ó. Dá pra você girar o caninho, ó. Então, observa como dá pra fazer, ó. Dá pra você brincar com isso aqui, ó. Porque ele não tá tão fixo, né? Eu não apertei demais exatamente pra eu ter esse recurso de brincar com o material. Muito bem. Brilho tem bastante aqui. Se eu colocar muito mais brilho aqui, o que que vai acontecer nessa isca? O brilho, quando molha, ele acaba grudando todo ele. Então, é importante que você coloque entre ele algum outro material pra ele não girar. Sumiram aqui. Sumiram vocês aqui. Não consigo mais rolar. Não sei porquê. brilho. Mas tá todo mundo aí. Então, se eu colocar mais brilho, o brilho vai grudar um no outro. Então, é importante que a gente crie uma separação. Você crie um anteparo ali pro material não grudar, pro brilho não grudar. Então, vamos colocar um outro tipo de material. Vou colocar um cabelo sintético também. Eu peguei um roxo aqui agora, ó. Então, observa a simplicidade de colocar esse roxo. Coloquei umas duas ou três voltas e de novo, ó. Faz ele girar, ó. Olha que simples. Se você falar que isso aqui é difícil. Meu Deus do céu. Olha aí. Amarrei e vou dobrar pra trás. Já criei uma separação. Ou seja, quando eu puxar a minha isca, esse cabelo entre os brilhos vai entrar ar. Aqui ele vai respirar, vai aumentar o volume da isca. Se você falar que nós colocamos muito material aqui, não é verdade. Não colocamos. Então, tá aqui, ó. Vamos agora finalizar. Vamos por finalmente. Vou colocar um transparente. Ah, tem um transparente aqui. É um perolado, ó. Vou colocar. Vou pegar quatro fibras. Vou colocar duas de cada lado. Precisa colocar tão comprido como está esse? Não, não precisa. Mas eu vou deixar ele comprido. Vou colocar de um lado pra você ver como fica, ó. O efeito dele eu vou colocar um só. Aí depois dá pra você aparar se quiser, ó. Pus um de cada lado. Opa. O tio Betinho desaprendeu aí. Olha lá. João Pedro dá pra você fazer essa isca aqui, hein. Só não vai me perguntar se dá pra pescar tilápio com isso aqui, tá, João Pedro? Se você fizer isso eu vou tacar uma chumbada na sua cabeça. Então, vamos lá. Então, eu coloquei um brilho de cada lado. Olha o absurdo que fica esse brilho aqui, ó. Vou colocar mais um pouquinho e vamos finalizar. Nem coloquei quatro. Prata. Deixa eu ver se tem um prata aqui fácil. Não tô achando um prata aqui. Vamos colocar prata, 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 prata. Vamos colocar um transparente ali, ó. Vou colocar um perolado fininho. Isso aqui é glimmer. Também vou desalinhar fazer o mesmo princípio. Vou distribuir ele em torno aqui e você há de concordar comigo que esse transparente em contato com outros de outras cores ele pega todo aquele reflexo, né? Olha que simples, joga com três dedos pra trás. Quem já fez curso comigo, quem já assistiu os meus programas sabe que eu sempre falo joga com três dedos pra trás. Olha isso aqui. Então, eu coloquei cabelo sintético duas vezes. não mais que isso, não preciso exagerar. Pode finalizar isso aqui. Como? Uma infinidade de possibilidades. Vamos olhar pra trás e ver o que seja mais simpático. Como a gente não tem certeza da cor, como eu sempre brinco com os meus amigos, sempre brinco com os amigos, a gente não tem certeza da cor, a gente coloca arco-íris pra ter todas as cores. Eu não preciso mais de nada cumprido, só alguma coisa curta pra finalizar. Então, peguei esse Glimmer Flash multicor e é o mais escuro deles. Eu tenho três tons dele aqui na loja, tá? Então, observa, pôs um tufo. Posso colocar um tufo por cima e posso colocar um tufo do outro lado. Não significa que seja por baixo. No caso, aqui é por baixo porque nós estamos com ele preso na morsa. Mas é um tufo de cada lado, né? Olha, quando eu jogo tudo pra trás, todo aquele material que está lá que a gente colocou, ele está embaixo dessa proteção aqui, ele está sendo abrigado. O que significa isso? Essas cerdas não virão pra frente, elas estão calçadas pra trás lá, tá? Simples de tudo. Finalizamos aqui. Vamos lá. Essa finalização é muito fácil também. É só você botar a linha à vontade e o nó você já sabe como dá. Eu não preciso explicar, né? Várias voltas e pronto. Vamos colocar uma cola e a nossa isca está pronta. A nossa havaiana, né? Isso aqui mais parece uma havaiana, né? Deixa eu colocar um pouquinho de cola aqui pra não que essa isca ela será usada. Não vai ser só pra enfeite aqui não, tá? Cezinha da Patagônia chilena do Rio Poelo está indo pra você aí, tá? Vai tudo pro Lod Riverside Poelo Lod e aí você pega lá com o titio Roberto passa pro Felipe também passa pra todos os meninos o Christian pra que eu quero ver essas iscas na boca dos salmões nessa temporada ainda, tá? Que agora nesse final de março e início de abril onde entra os maiores salmões aqueles de 30 quilos, né? Então vamos lá eu ao abrir aqui tirei temos uma isca absurdamente grande podia considerar mas não é tão grande aqui ela tem uns 20 centímetros então vamos lá aquele material que nós colocamos mais comprido olha como ele chama atenção aqui você pode reduzir ele um pouquinho caso você queira ou deixar como está a isca ela tá acabada pra pescar claro só que você diz ah, mas e essa sobrinha aí? como é que eu acabo isso? eu acho que eu não mostrei no programa, né? eu tava olhando ali e não mostrei você pode cortar isso aqui com a tesoura vem com o isqueiro ó e bate em alguma coisa ou seja nós criamos aqui uma paradinha pra linha pra linha não escorrer caso você não colhe direito tá? então isso é uma isca que dá pra você pescar dourado dá pra pescar salmão tocunaré e um tantão de coisas na natureza aí né? outra coisa eu lembro no programa que eu falei eu deixei assim ó esse é um outro streamer é um streamer que eu uso com muita frequência é um roxo com um monte de cores aqui e eu deixo com essa parte da frente ó pra que que serve isso? durante a pescaria você quer transformar a sua isca num popper então um tubinho de EVA ó que eu já tenho na minha tralha de pesca ó eu transformei a minha isca num popper que tamanho de anzol eu vou usar? depende do modelo de pesca que eu tô fazendo se eu tô pescando tucunaré é um tucunaré lá que é 3 a 5 quilos vamos usar um anzol 3 barra 0 4 barra 0 alguma coisa nessa linha né? ou ah eu quero vou tá pescando um pirarucu que eu preciso de muita resistência você pode usar um anzol assim mais grosso mais resistente né? ah não eu quero usar um anzol bem longo porque eu vou pescar cachorra bicuda ó então quando você passa o líder lá por trás ó ele encaixa desse jeito aqui dentro da peça dentro da sua isca ele tá encaixado desse jeito aqui então coisas muito simples pra você usar você pode fazer tuvira assim ó ó daqui uns dias eu também vou fazer uma um bate-papo com um amigo que é o Kleber Kleber Ferreira é tarado por trairão então nós vamos mostrar iscas pra pescar trairão lá no Juruena principalmente onde ele pesca então vamos fazer um monte de brincadeiras nesse sentido mas amanhã vou estar batendo um papo sobre turismo tendências da pesca e do turismo no Brasil como vocês sabem o Brasil é riquíssimo né gente é muito rico o que tem de natureza de beleza tem tanto lugar que a gente nem nunca ouviu falar vocês tem me acompanhado aí no Instagram eu tenho começado a postar algumas fotos muito interessantes né acho que hoje eu postei uma praia que tem nas quando o rio baixa na Amazônia tem muita praia linda a gente sobrevoendo sobrevoendo a floresta os rios essas praias então tem coisas lindas peixes maravilhosas e vamos falar que o Brasil vamos discutir esse assunto porque a gente acha que o Brasil é a bola da vez no turismo principalmente pelo turismo interno com esse câmbio a seis reais né tá cada vez mais difícil da gente sair do país muito difícil então amanhã eu e o Rui Façanaro Rui Façanaro é do programa Planeta Turismo é um amigo meu de desde o primeiro milênio então só o programa dele tem acho que uns vinte e cinco anos já já é um tiozão é eu, ele o Rubim nós somos o Jair Rigote tem um monte de pessoas que nós somos os jurássicos da pesca né então amanhã nós vamos bater um papo é nós vamos estar no canal do do Planeta Turismo né arroba programa Planeta Turismo vamos estar lá às dezenove horas batendo esse papo alguém tem alguma pergunta aí sobre TubeFly? eu não tô vendo aqui gente juro se tem isso aí eu não consigo eu não tô conseguindo ver gente desculpa hein ó R3 fotografia quem é? é no currículo né Leozinho? Rei Marupá Marcos Leozinho é um enrosco o que é isso? Luiz Eide o que que é isso Beto? um sabinense até que enfim entrou aqui o meu amigo Beto Eide ô Beto que bom você tá aqui pescarias ô meu amigo da Golden Fish lá do sul né ah que bacana tio Ivo tá aqui que mais que mais é Pedro Pedro Wagner Mascarenha abraço Pino na Ceva Xoji boa noite o Paulo Agatissot Paulão não tô reconhecendo aqui ó Santos Betinho manda um alô pra Campina Grande Campina Grande terra de gente interessante lá em Campina Grande viu? muita gente legal em Campina Grande tem muitos clientes aí também mas parabéns um grande abraço pra vocês aí em Campina Grande viu? você já me ensinou na loja até ganhei uma ferramenta de atar Oriô claro que sim Oriô você mora no meu coração Giba Camargo sou teu fã Betinho sou de Brasília quando vier aqui dê um alô um forte abraço Camargo saudade aí de Brasília da turma e tem muitos amigos nessa região viu? Marcos Oliveira ô Marcão Oliveira Silva HBJ Carlos João Pedro Reinaldo Fanáticos da Pesca Eiras Filho é o Mário Eiras eu não acredito uma olha só é o Gardé é o Gardé né Jonathan Leozinho você escreve umas coisas aqui que eu não posso ficar falando muito já falei muito esse negócio de rabo da isca viu? Fanáticos Carlos Vandão boa noite Turbinados Fanáticos Jig Jumbo pó cara vocês viram que eu já coloquei lá no Betinho Oliveira oficial no canal tem seis vídeos sobre Jigs né então por favor nada de ficar parecendo aqueles Jigs horrorosos aí no mercado vamos caprichar no Jigs hein eu não vi o teu ainda tá quero ver o teu Thiago Papam o Lenka Lenka amo você meu amigo Zaqueu Zaqueu Proença beijo Godarvin ô Darwin saudade de você então Wagner qual vara pra arremessar essa isca essa isca você pode arremessar com uma vara nove tá sem nenhum problema dá pra arremessar tranquilo ainda mais se for uma vara mais parruda muito legal arremessa tranquilo tá não que você precise de isca grande pra pescar faz uma live Cleiton Batera faz uma live com Kid Ocelos qualquer dia desse então legal vamos convidar o Kid também Tuxi Sun entrou Cleiton boa boa Oriô Gui 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 Custom Sena Shude entrou Jefferson Nakato sim tá aqui Jefferson Elmer Samuel quem mais tá aqui gente desculpa Zaqueu tá aqui quem mais quem mais aí gente alguma pergunta JPS Paulo falou ó Beto você sabia que o Beto Wade que é um amigo de Sabino você não sabia que eu sou garoto de programa né Beto por essa você não sabia acho que acho que quando você ficou sabendo da minha vida profissional você sabia que eu era trader do mercado financeiro né dava aula no IBMEC na GV era professor de coisas ligadas a mercados futuros mercado de capitais né mas que eu era garoto de programa você não sabia né Beto obrigado pelo seu carinho viu sou muito amigo dessa turma aí Santos Betinho parei de acompanhar a live mas estou trabalhando nas libelas com os olhos que peguei contigo essa é isso aí Santos quero ver suas libelas depois então meus amigos ninguém mais tendo perguntas é vou me preparar aqui para as despedidas para vamos jantar né que está na hora da gente jantar pois é Beto o Guto o Betinho mudou né mudou bastante né mas eu não deixo de ir para Sabino tá estou sempre lá em Sabino aquela capital maravilhosa para quem não sabe onde fica Sabino Sabino vocês já ouviram falar em Arassatuba Bauru Lins todas essas cidades fazem parte da Grande Sabino tá bom que fique claro isso Sabino tem 5 mil habitantes mas cada um vale por 10 ali de coração muita gente boa terra muito hospitalera então lá em Sabino o pessoal gosta muito de fazer isca briosa deixa eu falar uma coisa aqui para vocês de brilhos existem brilhos muito tipo de brilho para vocês colocarem na isca daqui a pouco vocês estão querendo colocar LED já tem muita coisa assim então os brilhos eles se dividem de alguma de algumas coisas muito específicas assim o brilho que a gente agrega nas iscas ele tem o cristal flash o cristal flash ele tem as gotinhas ele está aqui meio escondido deixa eu pegar um pedaço aqui para mostrar vou pegar até uma outra cor aqui para facilitar o cristal flash é como se ele tivesse gotinhas está vendo esse é o cristal flash aí depois vem o glimmer flash glimmer flash é muito parecido só que ela é uma fita mais reta e não roliça enquanto é o outro aí depois você tem os flash abu o flash abu esse aqui é uma fita lisa você tem de um milímetro eu tenho aqui até 4 4 milímetros de largura então todos esses brilhos servem para a gente colocar nas iscas e aí você tem outros que você pode mesclar que chamam light bright você pode inserir no meio das fibras existem fornecedores pelo mundo que já vende a fibra com o brilho dentro só que já é um meio caminho você comprar ela já misturada o legal é você pegar até os dois você fazer a sua mistura é que nem você fazer o seu molho na culinária cada um tem o seu tipo de molho o seu tipo de tempero então você comprar tudo pronto você chega e pá é que nem comprar carne temperada quando você compra uma carne temperada você está exatamente fazendo o que o outro quer que você faça não é aquele tempero hein Wagner mascarenha você que curte também você está usando exatamente o que o outro te pôs para usar mas quando você monta do seu gosto é outro prato e assim são nas iscas também quando você cria o seu material você mistura então procure quando você for fazer sua isca procure você fazer o seu material a sua apresentação se você fazer igual a todo mundo o jeito que é vendido pelo mundo tem a mínima graça o legal é ter uma personalidade e eu muita gente que eu vejo eu vejo a isca da pessoa e você vê que tem uma assinatura né então muita gente eu conheço a isca aqui ó pelo fechamento né então esse aqui por exemplo é um streamer tem um anzol 6 barra 0 aqui é um absurdo grande dá para usar claro que dá para usar então brilhos existe uma infinidade material existe uma infinidade toda vez que eu puder ajudar você na escolha dos materiais conte comigo que muitas vezes você vai comprar um material que não terá uma utilidade para o que você vai fazer tá é semanalmente praticamente eu mando dicas pelo whatsapp se você não recebe essas dicas no meu site lojadobetinho.com.br tem um QR code lá que você pode apontar o celular lá e se cadastrar automaticamente nesse grupo ou você pode me ligar no whatsapp no 11 99 132 6133 e eu adiciono você se você me pedir porque hoje eu não posso chegar adicionando as pessoas pela lei da política de dados não dá para fazer isso mas com o maior prazer do mundo você tem liberdade para me acionar a hora que quiser todos os amigos aí já sabem disso as pessoas me ligam eu atendo alguns quando eu ligo muita gente acaba não acreditando diz que é fake então eu sou muito acessível além do que eu tenho uma empresa que vende material de atado e esse material de atado eu quero te vender para que você saiba usar se você não souber usar não faz o mínimo sentido eu te vender tá bom então gente muito obrigado pelo carinho de vocês todas as terças-feiras após o programa Arte do Atado estarei à disposição de vocês para responder dúvidas e também agregar mais algum conteúdo sobre o programa de acordo ao tema que a gente tratou no programa Arte do Atado da Fiche TV tá bom grande abraço para vocês fiquem com Deus tchau tchau tchau